E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui a exploração na Grim Beb. Vamos lá então. A gente tá com a habilidade nova aqui. Isso aqui de cara eu sei que tem alguns lugares que eu vou precisar usar esse aqui pra poder alcançar. Só não me lembro quase que eu passei pelo menos uns 4 lugares que dá pra usar esse dash aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 gravando o jogo, só que acabou o espaço aqui no HD e a gravação parou e acabou que teve um pedaço da jogada da gameplay que ficou perdida. Eu voltei aqui pra parte onde parou a gravação pra poder retentar retomar o caminho que eu fiz até a parte que parou. Então vamos lá. Vou ter que lembrar onde é que era o outro lugar que eu comprei aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música